Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de APB Reload, de onde estamos aqui com um jogo, cara, que basicamente eu estou jogando pouco, mas eu preciso jogar mais, cara, pra estar melhorando um pouco mais as atividades diárias, fazer um pouco mais de missões, ganhar um pouquinho mais de grana, né galera? E aqui galera, eu vou estar fechando algum contrato, tá? Deixa eu ver aqui com esse cara aqui. Isso aí foi dica do inscrito, ele falou metralha, tenta fechar algum contrato diário, alguma coisa que ele pede e tal, então vamos lá galera, deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Pledger, o que seria? You have pledger, um serviço will, ah tá, beleza. Não entendi bosta nenhuma, mas tudo bem, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui as atividades, accept dialing, ah lá, acessamos, complete uma missão. Então galera, isso aqui são uns sistemas de pedidos diários que eles vão pedindo aqui, eles vão pedindo pra você fazer alguma coisa, então se você fizer, você ganha mais pontos, então isso aí é pra subir de level mais rápido. Então galera, vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento e vamos ver qual é que é dessa missão, cara, eu vou de táxi mesmo, porque eu sou um cara que gosta de andar de táxi, tá ligado? Vamos lá ver onde é que a gente tem que ir, vamos ver, cara, onde é que eu tenho que ir? Eu só tô vendo, eu só, ah tá, tem um ponto A pra gente tá indo lá. Cara, então eu tô fechando alguns contratos diários pra tá melhorando um pouco mais a minha reputação aqui no jogo. Lembrando galera, pra não esquecer de deixar aquele like, fortalece no like pra ajudar a gente na divulgação, cara, porque o seu like é muito importante, cara, eu vou descer aqui mesmo que eu acho que é aqui. Eu não acho, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que é por aqui. Olha lá, o cara já entrou aqui, ó, temos que proteger uma área específica. Toma a granada, velho, toma a granada. Sai da frente, irmão, sai da frente, irmão. Vamos que vamos, é pra proteger essa área aqui específica, galera? Você tá ligado, né, irmão? Oi! Ah, velho, eu não vi o camarada, eu não vi o camarada. O camarada tava ali na frente, vamos galera, vamos que vamos. Galera, eu preciso dar um jeito de tá conseguindo fazer alguns itens aí. Vamos respawnar... É, qualquer lugar que eu respawnar aqui não vai dar certo, eu acho melhor lá onde é que tá mesmo, ó. Isso. Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui, galera, vamos lá. 110... Cara, pensa num bagulho complicado, velho. Já começamos tomando na tarraqueta já, cara, não tem essa. Tô olhando ali no mapa pra... Cara, 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 pensei que era inimigo. O cara pegou meu táxi, velho. Ha, o cara pegou meu táxi, não gostei. Nossa, velho, olha lá, já mataram, já levaram. E agora, cadê? Ah, tá inimigo ali, tá inimigo ali, tá fechando o cerco. Cadê? Caraca, velho, cadê? Tá vindo inimigo ali, ó, ali na frente, ó. Tá vindo que tá vindo babando, velho. Vamo lá, cara, vamo matar. Vai, cara. Matei, matei, matei. Vai, vai, granadinha, granadinha. Matamos mais um, cara? Tamo fazendo bonito, hein? Ah, velho, o cara veio que veio babando. Galera, tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Tamo que tamo matando geral, cara. Cadê? Onde é que os caras tá? Tá aqui? Não tem nenhum carro de parceiro pra nascer, cara. Não dá pra nascer aqui. Vamo nascer ali mesmo, vamo nascer ali mesmo. Cadê? Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? E aqui, aqui do lado. Aqui os parceiros já tá fazendo alguma coisa. Tem sempre algum ali, galera, que fica andando na esma ali e não sabe o que é pra fazer, cara. Olha lá, vamo guardar lá, cara. É 230 metros, velho. Vamo lá, galera. Vamo que vamo. Ô, luco, velho. Não assusta eu não, cara. Tu me assusta. Cara, esses carinhas com esses nomes meio vermelhados aí, cara, às vezes dá um... Um baque na gente, tá ligado? Caraca, velho. O carro me explode bem do meu lado, velho. Deixa eu ver aqui o life. Vai, 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 life. Olha lá, nossa notoriedade, não. No caso, é o nosso privilégio ali. Tá subindo, tá subindo adoidado, cara. Vou pegar esse carro aqui. Vixe, cara, olha lá, olha lá, olha lá. Vamo lá, vamo lá. Tem inimigo aqui, cara. Cadê ele? Ele sumiu, velho. Só que não é aqui, meu irmão. Esse carro vai explodir, cara. Esse carro vai explodir. Explodir esse carro aqui. Pelo menos ele já para de... Já para de encher o saco, galera. Vai, vai. O parceiro prendeu ele, cara. E eu matei, cara. Eu matei, não estou nem vendo. Eu matei, cara. Galera, eu sei que vocês vão falar assim, metralha. O que é isso? Ah, tá. Apareceu um negócio ali, galera. Então, eu sei que vocês vão falar assim, metralha. O cara já tinha prendido lá e tal. Devia deixar que ele ia caguetar a posição do pessoal e tal. Essas coisas. Deve ser isso daí. Mas, cara, não. Eu queria pegar mesmo. Quero matar mesmo, cara. Vamo matar porque o negócio é deixar o cara preso e depois ele escapa. Mostra. Muito obrigado. Galera, o único problema do jogo é o delay na direção, galera. O pessoal pode até falar assim pra mim, metralha. Não tem nada a ver com delay não, metralha. Isso aqui é ruim mesmo. Vai, vai, vai. Aê. Levamos. Bonito. O que é isso, cara? Ah, velho. Ah, mano. O que é aquilo, velho? Matamos. Estamos morrendo também. Estamos morrendo bonito aí, cara. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Cadê? Cadê? O lugar de respawn? Vai ser aqui mesmo, cara. Vou respawnar aqui mesmo. Ah, o lugar ali é bem próximo aqui, ó. O ponto D. Então fica mais fácil. Cadê? Nascemos aqui. O parceiro já nasceu junto. Cadê, cara? Cadê? Ah, tá de brincadeira, velho, que o cara me atropelou, mano? Tá de brincadeira? Ela prendeu o cara, velho. Nossa, tá geral ali, cara. Jogar uma granadinha ali. Vamos que vamos, galera. O bagulho tá louco, hein? O bagulho tá louco, hein? Caraca, velho. Agora eu tô só aqui meio perdido, velho. Mais perdido que segue em tiroteio. Caraca. O pau tá fechando aqui, cara. É aqui, ó. A localização. Tem um cara com a estrela ali. Não, não é aqui não. Não é aqui não. Já queria entrar em qualquer lugar aqui. Agora é aqui, cara. Nós temos que proteger essa área aqui, velho. E aqui é um lugarzinho bem filha da mãe. Um corredorzinho aqui, ó. Que dá... Se o neguinho chegar aqui e vir aqui, ó. Já me mata rapidinho. Virando as costas aqui, cara. Bem-vindo, neguinho, aqui, cara. Não, cara. É, ele tá com a arma mais potente, velho. Tá com a arma mais potente, meu irmão. Jogou granadinha lá. Jogou granadinha, aleluia. Conseguiu fazer alguma coisa. Não conseguiu fazer nada. Vamos nascer aqui. Cadê? Cara, dá pra nascer aqui com o cara, mano? O cara tá levando o bagulho lá, mano. Deixa eu nascer aqui, então. Ah, nasci em qualquer lugar, mano. Nasci bem longe. Cadê? 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 Localização. Localização. Vamos lá. Cadê o cara, velho? Eu vi o cara ali, pulando ali, feito uma gazela, velho. O cara vai aparecer ali do nada. Quer ver? Sempre assim que acontece. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Tem ninguém aqui? Cadê, cara? Não, não tem ninguém, cara. Eu vou subir aqui. Vamos ver qual é que é. Tem um bagulho ali pra pintar. Tem uma porta aqui pra bater. Vamos bater. Caraca, velho, eu tô que tô. Caraca, velho. De onde esse cara apareceu? Os caras podem jogar aqui granada. Se ele jogar granada aqui, eu tô na roça, velho. Não dá nem nega. Os caras não estão vindo aqui. Ah, nasceu outro ponto lá, cara. Aqui a gente... Não entendi agora, ó. Protect. Temos que proteger, tá? Tudo bem. Vamos proteger. Mas tem outro ponto lá. Tô vendo mais ninguém, cara. Ah, eu fiquei parado, velho. Eu devia ficar dançando igual ele, cara. Caramba, velho. Eu tô morrendo mais que notícia ruim, mano. Mas precisamos ganhar, pelo menos, né, cara? Deixa eu ver aqui. Tem um ponto aqui. Eu vou nascer aqui, cara. Vou nascer aqui, ó. Nascer aqui próximo. Pelo menos eu fico próximo do I aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Não, não é pra pôr bala não, cara. Vamos lá. Cara, ó. Matei pouco, hein. Matei pouco, hein. Caraca, velho. Nossa. Cadê, velho? Olha lá. Ganhamos. Ganhamos, galera. Ganhamos mais uma jogatina aí que conseguimos ganhar, logicamente, graças ao time. Não graças ao time metralha. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreva no canal do time metralha. Tamo junto, é nóis. E olha lá, ó. No caso, temos que matar cinco inimigos, cara. E agora pra matar cinco inimigos ali? Tá complicado, né? Mas vamos junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.